Olá, meu nome é Carissa Vieira e hoje eu vim falar sobre a representação do negro dentro das novelas brasileiras. Esse já é um tema que eu quero há muito tempo falar aqui no canal e eu nunca tinha parado mesmo pra fazer o vídeo, então hoje é o dia. Eu vou, em outros vídeos, falar mais especificamente de algumas novelas específicas, como eu já fiz, por exemplo, com a novela Nos Tempos do Imperador e, enfim, eu tô assistindo uma novela nova e eu vou falar sobre isso, mas eu queria falar um pouquinho de forma mais geral, porque é muito curioso que a nossa representação na TV seja tão problemática num país, né, onde a maioria é negra. E sim, eu entendo que estruturalmente, né, a gente tem uma lógica um pouco perversa com a população negra dentro do Brasil, a gente vê que as pessoas brancas, elas que estão, né, nos maiores cargos, o que dificulta um pouco pra que algumas pessoas negras consigam ascender socialmente e a gente pode olhar também que dentro das salas de roteirista a gente não tem muitas pessoas negras, o que também dificulta na hora de representar, né, toda a população negra do Brasil. Mas é muito curioso que num país tão grande e com uma população negra tão grande, a gente não veja isso refletido nas telas. E isso é histórico, né? Pra gente ter, o primeiro protagonista negro demorou alguns anos e isso só foi acontecer na novela de 1969, A Cabana do Pai Tomás. Só que aí você pensa que foi um ator negro que interpretou o personagem negro? Não. Foi o ator Sérgio Cardoso, que era um ator branco e ele fez blackface. Então, assim, se a gente for parar pra pensar, desde o início, né, a gente tem problemas de representação. Pra começar, a gente não tinha personagens negros nas nossas novelas. Eram poucos e quando eles existiam, eles eram muito mal escritos, eles não tinham grandes histórias, suas narrativas só serviam pra impulsionar narrativas brancas. E aí, quando a gente começa a ver, né, nossa, agora a gente tem mais personagens negros, ainda era muito pouco. E aí, quando chega o momento de ter o primeiro protagonista, primeiro personagem protagonista negro, eles tiram esse protagonismo, porque eles dão pra uma pessoa branca e, enfim, é uma prática extremamente racista, a prática do blackface. Inclusive, o escritor Plínio Marcos, que era um escritor, inclusive, extremamente polêmico e tal, ele liderou algumas manifestações contra, né, a novela A Cabana do Pai Tomás, né, essa representação que vinha com esse blackface. Mas, enfim, foi o que aconteceu. E aí, assim, inclusive, fica a recomendação do documentário A Negação do Brasil, do Joel Zito Araújo, que ele fala um pouco sobre isso. O documentário é todo, né, sobre a representação negra dentro das novelas, mas ele tem um recorte que já faz muitos anos que não foi atualizado. Enfim, eu sei que existem pesquisadores que estão, né, debruçados dos anos 2000 pra cá, mas a gente ainda não tem tantas coisas. Então, até ali, 99, né, tal, o Joel Zito tem uma pesquisa que é muito interessante. Fica a recomendação. É um documentário que não é tão difícil de encontrar pra assistir. Ele já esteve em plataformas de streaming, agora ele não está mais. Mas, assim, fica essa recomendação. Inclusive, fica a dica pros streams, né, bota esse documentário de novo. Porque, assim, a gente quer saber mais sobre a representação negra dentro da TV brasileira, porque a TV no nosso país é algo que chega à população. As novelas chegam ao povo brasileiro. Então, é muito legal eu falar sobre séries, é muito legal eu falar sobre filmes, mas a gente não pode esquecer da importância da novela pra o povo brasileiro. Então, é por isso que eu acho que é importante a gente falar dessa representação, sabe? Porque isso precisa mudar. Porque você pode até pensar, nossa, mas hoje a gente vê vários negros em novelas. Enfim, não é tão legal assim, não. Mas vamos lá. A primeira protagonista negra, mulher, da Rede Globo, foi a Thaís Araújo, em 2004, na novela da Cor do Pecado. E aí você pensa, nossa, essa novela trouxe coisas muito interessantes e diferentes, foi uma precursora. E assim, não realmente. Ok, a gente tinha a Thaís Araújo como protagonista. Inclusive, a Thaís Araújo é um dos grandes nomes do negro, assim, dentro da TV, porque ela realmente teve muitos protagonismos. Ela abriu muitas barreiras. E ela, hoje em dia, é uma pessoa extremamente engajada em falar sobre o negro dentro do nosso país. E é muito incrível o trabalho que ela faz. Só que aí a gente tem que falar sobre a novela, né? E a novela não foi tão legal assim. Ela tinha um relacionamento birracial, mas a novela tá sempre colocando a personagem principal, a preta. Pois é, o nome dela é esse. Em situações extremamente racistas, extremamente complicadas, ela ainda vilaniza alguns personagens negros sem desenvolvê-los muito bem. E tem uma coisa que, pra mim, assim, é absurdo. A novela não é difícil de ver. Pode ir no Globoplay, que ela tá disponível, tá? É que a própria mãe da protagonista, ela não é a favor do relacionamento interracial. E a protagonista, em alguns momentos, chega pra mãe e diz que ela está cometendo racismo reverso. E aí você pensa numa população majoritariamente negra, que se educa também, pelo que vê nas novelas, o que é que essa novela tá propagando, que negros fazem racismo reverso. E não é possível existir racismo reverso. O racismo, ele não existe para a população dominante socialmente. Mas brancos não sofrem racismo porque eles são a etnia dominante. Então, eles cometem racismo com negros, asiáticos, indígenas e, enfim. Mas brancos não sofrem racismo. Enfim, tem vários canais que explicam isso de forma muito mais aprofundada, que são voltados, né, para esses assuntos. Então, fica a indicação, vai lá, a própria Nathalie Nery, o próprio Murilo do Muro Pequeno, eles falam mais sobre isso. Mas, gente, qualquer leitura básica sobre raça, você vai entender que assim... Racismo reverso não existe. E se você ainda diz esse tipo de coisa, reveja os seus conceitos. E, enfim, se você se diz antirracista, você não pode estar dizendo uma atrocidade dessas. Entendeu? E a novela propagava esse tipo de coisa. Então, é muito problemático pensar que, ok, tinha um protagonismo negro, um protagonismo negro, assim, super importante, tá? É importante, sim, que negros estejam como protagonistas. Mas, em geral, quando as novelas colocam negros como protagonistas, eles sempre dizem coisas absurdas, eles estão em situações absurdas, eles são reduzidos ao fato de fazer parte de uma minoria social. É muito curioso como adoram, né, colocar personagens negros de maneira estereotipada. A gente quase nunca é colocado na tela das novelas de forma a desenvolver as nossas particularidades. Vira um arquétipo, vira só uma representação cheia de estereótipos, sem grandes profundidades. Isso é muito preocupante, tá? E aí, assim, vindo até pra mais recentemente, em 2018, a gente tem um lugar ao sol, uma novela na Bahia, que é o lugar onde existe maior porcentagem de população negra no Brasil. E a novela, basicamente, só tinha branco. O negócio foi tão sério, tá, que além das críticas, né, de público, de alguns jornalistas, enfim, teve muitas críticas desse sentido, a emissora, né, recebeu notificação oficial do Ministério Público do Trabalho por não ter profissionais negros o suficiente. pelo baixo número de atores negros numa novela que representa, como eu já falei, o lugar onde tem a maior população negra do país, assim. E, obviamente, responderam que não, né, não tinham a intenção e que, nossa, as novelas sempre querem representar, né, a diversidade do povo brasileiro. Essa diversidade, pelo visto, assim, é totalmente branca, né? Porque é impressionante. E, assim, não foi a primeira vez que a Bahia foi retratada como se tivesse, basicamente, pessoas brancas. Na própria novela Gabriela, né? E, assim, Gabriela, a gente tem esse problema de, no livro do Jorge Amado, a gente ter uma protagonista que é negra, né, e, na novela, enfim, na primeira versão foi a Sônia Braga. E tem, inclusive, no documentário Negação do Brasil, o Walter Avancini falando uma das maiores atrocidades que eu já vi na minha vida, né? Porque ele diz que não tinha atrizes negras boas o suficiente pra fazer a Gabriela. E aí, assim, obviamente não, né? A gente sabe que, inclusive, atores negros têm uma grande dificuldade dificuldade de conseguir trabalho, olha só. Por que será, né? Porque pessoas, como o dito diretor, não davam oportunidade, né? E a gente sabe que essa é uma lógica da indústria. Então, assim, a gente precisa criticar isso, reclamar isso. Só que, tipo, Gabriela faz muito tempo que foi feita, na segunda versão, inclusive, foi a Juliana Paz que interpretou, mas ainda tratam, sabe, a população negra do Brasil como se ela não tivesse relevância. E, em geral, novelas que se passam em locais onde existe uma grande parcela da população que é negra, só mostram a população branca. Então, a gente também teve isso em Tieta. E, assim, não foi a primeira vez, né, que novelas mudaram etnias de personagem. Até em A Escrava Isaura, né, que, enfim, um escrava no livro, tal. E aí, na TV, foi uma escrava branca. E agora eu tô até me perguntando se, de fato, o Walter Avancini, ele fala isso sobre Gabriela ou sobre a escrava Isaura. Mas, enfim, é a mesma coisa, assim, transformaram uma personagem que deveria ser negra em branca. E A Escrava Isaura traz vários problemas, né? Tem um problema que é muito comum nas representações sobre escravidão dentro das novelas, que é colocar, né, os senhores ali, né, os donos da casa, os filhos dos donos da casa, como se eles fossem pessoas legais e como se a escravidão não tivesse sido um período absurdo, né? Como se o Brasil não tivesse demorado tanto, inclusive, pra acabar com a escravidão. Como se o massacre que os negros sofreram não tivesse sido tão grande, tão forte. Eles tratam como se tivesse sido só uma coisa leve, light, relativamente tranquila. Inclusive, as pessoas negras adoravam, sabe? As pessoas brancas e os donos da casa, eles não maltratavam tanto assim as pessoas negras. Eles amenizam esse período e isso não deveria ser amenizado. É óbvio que eu não acho que excesso de violência contra corpos negros é algo válido, principalmente hoje em dia. A gente tem que retratar, sim, as dores, mas a gente tem que ter cuidado, porque existe, sim, uma banalização da violência nos corpos negros. Eu já falei isso aqui antes. Então, assim, é muito questionável a maneira como as novelas retratam o período da escravidão. Inclusive, geralmente, novelas sobre escravidão são as que têm o maior número de personagens negros. Inclusive, a gente pode pensar na novela que, enfim, tá no ar, né? Nos tempos do imperador. Já falei sobre ela. E questionável, mais uma vez, a maneira como os personagens negros são tratados, como as questões raciais que existem no nosso país e que são históricas, elas são retratadas na tela. Então, já passou da hora. E é um absurdo pensar que, assim, não tem roteirista negro, chefe de redação, não existem roteiristas negros que estão ali, né, dentro das emissoras, contando as nossas histórias. E é por isso que certas aberrações continuam acontecendo, mesmo em 2021, sabe? Então, a gente precisa ter mais roteiristas negros nas salas de roteiristas. E com poder de decisão, porque, muitas vezes, ter um roteirista negro numa sala que tem 10 pessoas brancas, anula a voz desse roteirista. É importante que ele esteja lá, mas ele não tem tanto poder de decisão. Então, assim, a gente continua vendo representações onde os negros, eles sempre são humildes, subservientes e, enfim, aceitam tudo. Inclusive, na nova novela, eu já vi isso, sabe? No primeiro episódio, a nova novela que tá passando, que é Um Lugar ao Sol, depois eu vou fazer um vídeo específico sobre ela. Mas, no primeiro episódio, a gente vê o rapaz negro, primeiro, ele só serve pra catapultar o personagem branco. Ele não tem, até então, né, uma história, uma narrativa própria e que seja muito bem desenvolvida. Eu acredito que vai melhorar com o passar dos episódios, mas o primeiro episódio, tudo que existe com relação a ele é pra elevar o personagem protagonista. E, além disso, a gente tem a questão de que, assim, ele é subserviente, ele é servil, e ele, inclusive, abre mão das coisas que ele quer em detrimento do personagem branco. Eu tenho minhas questões com essa ideia de que, enfim, o Callan Raymond, ele é completamente branco, mas ele é lido, né, como branco dentro do Brasil, ele não é lido como negro, no caso. Então, assim, é isso. Já passou da hora de mudar essa forma de representar pessoas negras, né? Em geral, a gente continua vendo personagens negros nesses lugares de subserviência, né? Eles são empregados e seus personagens vivem pra elevar os personagens brancos. Então, assim, é uma questão, sabe? Então, a gente precisa começar também a mostrar personagens negros em cargos de liderança, bem educados, que tenham oportunidade, porque a gente vê pessoas brancas, personagens brancos, de todos os tipos, brancos, pobres, classe média, que estudam muito, que não estudam, mas os negros, eles acabam sempre reduzidos aos mesmos tipos de personagens, aos mesmos estereótipos. E, assim, são muitos anos de novela, são muitos anos de televisão pra gente continuar vendo as coisas desse jeito. A gente precisa também assistir essas novelas e ver representações que façam diferença, que uma jovem negra assista e pense, nossa, eu posso estudar e ser igual a essa personagem? E não sempre que os personagens negros sejam traficantes, sejam subservientes a personagens brancos, né? Enfim, comenta aí quais os estereótipos que você lembra, quais as novelas que trazem incômodos pra vocês, porque, assim, dá pra fazer um vídeo gigante, tá? Tem muitos anos de televisão, muitos anos de novela pra falar e criticar com relação à representação negra. Então, é isso. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho